Bom dia, o meu nome é Henrique, eu sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob orientação do professor Antônio Marcos Batista. O nosso trabalho é uma discussão sobre o efeito do tempo de atraso na dinâmica de uma rede neuronal. Uma rede neuronal é formada pela operação em conjunto de diversos neurônios e a comunicação entre esses neurônios é dada através das sinapses, as quais são divididas entre elétricas e químicas. No contexto das sinapses, nós dividimos os neurônios entre pré e pós-sináptico. A sinapse elétrica acontece pelo fluxo do sinal elétrico da célula pré para a célula pós-sináptica e isso se dá entre primeiros vizinhos e de maneira quase instantânea. Já as sinapses químicas, elas acontecem através da difusão de neurotransmissores da célula pré para a célula pós-sináptica e devido a processos fisiológicos envolvidos na sinapse química, elas levam um certo tempo para acontecer. E também as sinapses químicas, elas podem ser divididas entre inibitórias e excitatórias. As excitatórias, elas contribuem para um aumento no potencial de membrana e a inibitória tem efeito contrário. A célula neuronal, ela é envolta por uma membrana e devido à permeabilidade dessa membrana, ela permite a troca de íons do meio intracelular para o meio extracelular e é possível atribuir uma diferença de potencial entre esses meios e é isso que nós chamamos de potencial de membrana. Uma variação muito abrupta desse potencial causa um disparo neuronal. Lembrando que as sinapses químicas, elas podem acontecer entre vizinhos distantes também. Então, o nosso modelo, ele é um modelo de automato celular, ele é descrito por mi-estados excitáveis que são representados pela variável x, onde o índice indica cada neurônio, variando de 1 até n, onde n é o número máximo de elementos na minha rede. Os estados são definidos como repouso, excitado e refratável. A dinâmica do meu sistema é dada após a aplicação de um estímulo H em um determinado neurônio, estando esse neurônio em repouso, após a aplicação desse estímulo, ele irá disparar no tempo seguinte. Após esse disparo, ele entra em um período refratário por mi-2 passos de tempo. Dessa forma, dado um estímulo H de I em um tempo T, aplicado em um determinado neurônio, a evolução do automato celular segue algumas regras, que são, se o neurônio está em repouso inicialmente. Então, no tempo posterior, ele irá assumir o valor da variável H, onde pode ser 1 se há estímulo e 0 caso contrário. Então, se existe estímulo, o neurônio irá disparar no tempo seguinte. Se o neurônio está fora do seu estado de repouso, então ele irá assumir esses valores aqui no tempo posterior, onde a notação módulo mi indica que é tomada uma condição de reinício, quando a variável atinge um valor igual ao número de estados. Aqui nós fazemos uma representação discreta do potencial de membrana neuronal para um caso de cinco estados. Então, aqui nós representamos os estados do neurônio. Estando o neurônio inicialmente em repouso, ele recebe um estímulo suficiente para cruzar a barreira do potencial limiar. Ele entra em seu estado de disparo e, em seguida, entra em períodos refratários por mi menos dois passos de tempo. Quando ele atinge, o seu estado atinge o mesmo valor que mi, então é tomada uma condição de reinício. Com essas informações, nós podemos escrever uma equação para os estímulos, lembrando que se ele é igual a 1, então há estímulo, e se ele é igual a 0, não há estímulo. O primeiro termo aqui modela as sinapses induzidas por perturbação externa, onde essa variável i vale 1 ou 0, e esses valores 1 ou 0 são distribuídos de acordo com essa probabilidade aqui, onde o R é a taxa média de perturbação externa e o Δt é o passo de tempo considerado, que nós consideramos igual a 1, a 1 milissegundo. O segundo termo aqui é responsável por modelar as sinapses elétricas. O índice aqui no produtório, ele indica que é tomado vizinhos imediatamente à direita e vizinhos imediatamente à esquerda. E aqui é o Δt-Chroniker. Se x de i mais j vale 1, então o Δt-Chroniker vale 1 e 0, caso essa variável aqui seja diferente de 1. Então, se o vizinho dispara, um vizinho dispara em um tempo T, um primeiro vizinho, então essa quantidade aqui dá 0 e faz com que haja um estímulo que será aplicado no neurônio no tempo T mais 1. Essa terceira parte aqui, ela modela as sinapses químicas, onde esse J maiúsculo aqui no índice do produtório, ele indica os vizinhos, indica um conjunto de vizinhos escolhidos de maneira aleatória, com essa probabilidade aqui, onde o M é o número de atalhos inseridos na minha rede e N é o número de elementos. Os elementos aqui, A e J, são elementos da minha matriz adjacência, que me dá a conectividade dentro da minha rede. Esses elementos valem 1 ou 0, por exemplo, se A e J é igual a 1, então o elemento J está conectado ao elemento I e 0, caso contrário. Nós consideramos os elementos da matriz, da diagonal principal sendo igual a 0, então não há autoconexão. E esse termo aqui dentro do delta de Kronecker, ele traz a informação do tempo de atraso relacionado às sinapses químicas, que é o que nós vamos avaliar. Então a dinâmica do meu sistema, ela pode ser estudada olhando para a densidade dos disparos neuronais, que é dada por essa relação aqui, que é uma equação normalizada. Note que só há contribuição no somatório se existe o disparo no tempo T. Nós consideramos uma rede com 10 mil elementos, com parâmetro de perturbação, taxa média de perturbação externa igual a 0,01, e o passo de tempo igual a 1 milissegundo. Inserimos 1.500 atalhos na rede, representando as sinapses químicas, fixamos esses parâmetros e variamos o parâmetro tal. Então olhando aqui para quando há na ausência desse parâmetro tal, quando não há tempo de atraso, o que é observado é que a densidade de disparos, após um período transiente, ela converge para um valor e se mantém em um padrão oscilatório bem regular em torno de um determinado valor. À medida que eu aumento esse tal, o sistema demora mais para atingir esse valor de convergência e os disparos se tornam cada vez mais irregulares. Quando eu tenho um tal relativamente grande aqui, começa a ter uma queda na minha amplitude da densidade dos disparos e a irregularidade começa a se manifestar com mais proeminência. Quando o tal é igual a 100, aqui é muito grande, então os disparos são totalmente irregulares. Aqui olhando para o mesmo gráfico, mas tomando uma faixa de tempo menor, então quando não há tal, os disparos são totalmente irregulares, há uma oscilação bem regular em torno de um valor, à medida que eu vou aumentando, começa a atingir uma certa irregularidade para baixos valores de tal, mas à medida que o tal é muito grande, há uma queda na amplitude da densidade de disparos e os disparos são totalmente irregulares. Outra forma de eu analisar o comportamento dinâmico dessa rede é olhando para a média da densidade dos disparos neuronais. Então quando não há tal, esse valor médio tende a um valor de convergência de maneira bem rápida, mas à medida que eu vou aumentando o valor de tal, esse valor demora mais para ser atingido. Até o momento que esse tal é tão grande que ele não chega a atingir esse valor igual ao mesmo valor de convergência quando o tal é nulo. Então como conclusão, nós concluímos que à medida que esse parâmetro de tempo de atraso é aumentado, os disparos se tornam irregulares. Isso acontece porque esse parâmetro está associado a sinapses químicas. À medida que eu aumento ele, eu aumento o espaçamento entre as conexões químicas, então elas demoram mais para acontecer, e as sinapses elétricas e por perturbação externa acabam suplantando as sinapses químicas, de tal forma que as duas, em conjunto, a elétrica e a perturbação externa, não são capazes de manter uma atividade irregular na rede, mostrando que as sinapses químicas, elas são relevantes para a manutenção regular dos meus disparos neuronais. Aqui vão os agradecimentos, aqui é o nosso grupo, caso alguém queira acessar o site para ver os nossos trabalhos, aqui é o site, e as agências de financiamento. Aqui vão algumas referências que eu usei nesse trabalho. Muito obrigada, Henrique, pela sua apresentação. Eu fiquei curiosa para saber se você pode aplicar, não sei se teria outra aplicação desse efeito de atraso na dinâmica de uma outra rede, que não seja uma rede neuronal. Teria alguma outra aplicação? Eu não conheço, assim, em outra rede, eu não conheço. Mas é bem bacana. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua apresentação.